As quadras do Clube Ponta Lagoa tiveram grande movimentação desde a última sexta-feira. Mais de 80 atletas com idade acima de 8 anos disputaram o título paranaense da etapa de Ponta Grossa no tênis. A cidade recebeu atletas de toda a região, inclusive Curitiba, em mais um evento de âmbito estadual. Conversar com o Nestor Mouro, ele que é diretor do departamento de tênis do Clube Ponta Lagoa. Ponta Lagoa, mais uma vez, contribuindo com o esporte paranaense, cedendo as belíssimas instalações para um evento importante do tênis, Nestor. O clube tem o prazer de receber os esportistas de várias regiões do estado e sempre procuro incentivar a execução de torneios paranaenses aqui nas nossas canchas, porque incentiva a juventude a vir participar do esporte e o que nos interessa é que tenhamos cada vez mais jovens iniciando no tênis e participando de torneios e levando o nome do clube para outras regiões do estado também. Ponta Lagoa, que inclusive é muito bem representado com atletas de nível aqui nessa competição, né? É aqui nessa competição e a Federação de Tênis é uma federação muito atuante e promove torneios em todas as cidades do estado do Paraná e nós estamos procurando, juntamente com o grupo de professores chefiados pelo professor Caio, criar uma equipe de jovens que possa levar o nome do clube cada vez mais longe, representando bem a cidade e trazendo satisfação para todos nós que trabalhamos com jovens. Todo esse envolvimento, todo esse aparato de competições que o clube tem oferecido, certamente é motivo de aumento do número de praticantes do tênis aqui no clube? Sem dúvida. Os torneios internos que nós promovemos a cada 60 dias, em média, eles estão tendo a participação maciça da que nós chamamos da velha guarda e cada vez mais a presença da juventude com crianças de 10, 12, 14 anos aumentando a participação desse público e isso que nos causa a satisfação porque temos certeza de que esse processo de prática de esporte vai continuar cada vez com maior intensidade e a juventude é brilhante, o clube traz os pais, avós e tudo isso fica o clube muito bonito. E o que nós queremos é que haja participação cada vez maior do associado dentro do clube porque temos uma estrutura para atendê-los e o clube sem associado não existe. Então, com essas atividades, nós trazemos o associado a participar cada vez mais e damos também o incentivo que as crianças precisam de participar do esporte. E estamos muito satisfeitos com o retorno que temos tido e alguns projetos novos a gente está em estudo junto com os professores para desenvolvê-los também e esperamos que tenhamos sucesso a partir do próximo ano em novos projetos. Nas conversas de bastidores, qual é a opinião do tenista que vem de outras cidades para competir aqui em Ponta Grossa, aqui no Clube Ponta Lagoa? O tenista, quando entra no clube, a pessoa que não conhece o clube ou que já conhece sempre tem um imenso prazer em entrar nesse clube porque o clube, além de oferecer boas condições para a prática do esporte, ele é um clube muito bonito, ele tem locais de lazer para todo o que a pessoa desejar fazer dentro do clube. O esporte é muito intenso, tem o futebol, tem o squash, tem o basquete, tem o tênis, tem a área de lazer, tem a pesca, tem a churrasqueira, então a pessoa se sente gratificada de entrar no clube que tem uma estrutura desse tipo, bem cuidada pela nossa presidenta e sua companhia. Então, todos têm muito prazer de vir jogar aqui em Ponta Grossa e jogar no Clube Ponta Lagoa. Vamos dar uma conferida para ver como ficaram aí os pontagrossenses nessa competição. Na categoria 10 anos masculino, o Matheus Esguário ficou aí com o segundo lugar. 16 anos feminino, deu Gabriela Araújo, a nossa campeã Gabriela Araújo. No 16 anos masculino, primeiro para Moisés Neto, segundo para Eduardo Koga. Segundo a classe masculina, primeiro para Fábio Pereira, segundo Magnus Anelato. Segundo a classe masculina, primeiro para Antônio Sobreiro e segundo Juarez Martins. E teve mais pontagrossenses se dando bem aqui na nossa cidade. Na terceira classe masculina, o Marcelo Velasquez ficou com o primeiro lugar. Na quarta classe masculina, deu Cláudio Silveira. Na sexta classe masculina, segundo lugar para Alisson Fúcio. Segunda classe feminina B, primeiro Ana Wittmitt, segundo Viviane Brito. Na terceira classe feminina A, primeiro lugar para Laura Silveira. Na quarta classe feminina A, primeiro para Júlia Koga e segundo Débora Cortella.